Bom dia pessoal, aqui é o Márcio do Cantinho de Casa e hoje eu vou ensinar pra vocês a melhor técnica que você vai conseguir fazer muda do que você quiser é isso mesmo Márcio, eu quero fazer um pé de manga, eu quero fazer um pé de graviola eu quero fazer um pé de mexerica, eu quero fazer um pé de bisco, eu quero fazer um pé de lixia eu quero fazer um pé de jabuticaba hoje você vai aprender a forma mais fácil do mundo a única coisa que você vai precisar vai ser de uma vasilhinha de manteiga então pessoal, desde já, se você gostar do vídeo, deixa o like aí pois isso dá bastante força pra gente continuar com esse trabalho aqui pra vocês se inscreva no canal pra fazer parte da família do Cantinho de Casa então chega de enrolação, vamos pro conteúdo hoje eu vou fazer um fluxo contrário pra vocês eu vou mostrar o resultado primeiro e depois eu vou mostrar aqui pra vocês como você chega nesse resultado aqui de uma forma bem simples aqui eu tô com um pézinho de laranja quincã inclusive tá até com flores já, tá com vários frutos, tá vendo? e eu fiz esse sistema aqui inclusive vou até poder já podar a muda aqui vou tirar ela aqui e vou mostrar aqui pra vocês então pessoal, essa técnica aqui se chama alporquia eu vou tirar aqui pra vocês aqui o filme que é esse plástico que tá protegendo a muda aqui e vou mostrar pra vocês aí o resultado olha aqui pra vocês verem as raízes que apareceram aqui, tá vendo? ela se especializou bastante aqui a raiz agora o que eu vou fazer? agora eu vou plantar essa nova muda aqui agora eu posso molhar bastante aqui, viu pessoal? olha como é que vai ficar uma muda bem bonita aí agora eu vou ensinar pra vocês como que a gente chega nesse resultado ou então um resultado melhor ainda vou fazer agora uma muda de graviola é muito importante que você escolha um galinho pra você fazer isso, o processo de alporquia de mais ou menos a grossura de um dedinho aí ou de um lápis pra que o processo seja mais eficiente o que eu vou fazer aqui agora? eu vou fazer o sistema de anel de malfing aqui então eu vou retirar aqui a pelezinha superficial do galho então pessoal, o anel de malfing é esse esquema onde a seiva bruta vai subir e ela não vai retornar e vai incentivar a produção de raízes nessa parte aqui principalmente como vocês podem ver aqui eu tenho uma gema lateral logo aqui acima aqui, tá vendo? isso aqui vai incentivar aí a produção de novos raízes o processo é muito simples você vai usar apenas de uma vasilinha de manteiga aí ó, furei ela dos dois lados vou colocá-la aqui no galho que é agora e eu vou completar aqui com terra pode ser areia também que não tem nenhum problema aí o que você vai fazer? você vai tampar e pra ter certeza que a vedação tá ok eu vou usar esse plástico filme aqui ó pra proteger todo o sistema aí você tem que tomar muito cuidado pra não deixar tampado essa parte superior aqui ó essa parte superior aqui por quê? a partir do momento que o sistema aqui tá bem vedado você vai fazer o processo de irrigação tem que regar bem abundante o ideal é que você molhe aí em torno de uma vez por semana ô Márcio quando que eu sei que o processo tá completo você vai usar a janelinha aí que você deixou pra você ir acompanhando pra ver se tá surgindo raízes em torno aí de 30, 60, 90 dias dependendo de cada muda você já vai ver aqui que a muda tá ok você já vai poder cortar a haste dela e vai poder replantar da forma lá que eu mostrei pra vocês ok? espero que vocês tenham gostado aí essa mudinha aqui eu fiz pra dar de presente da Laranja Kincan como eu mostrei pra vocês aí vai ser uma muda linda maravilhosa cheia de frutinhos já é um processo bem bacana o processo da uporquia então pessoal desde já faça parte do Cantinho de Casa assina o canal do Cantinho de Casa aí deixa o like compartilha esse vídeo com as pessoas que você gosta você sabe que gosta quer ter seu frutífero em vaso aí acione o sininho pra você não perder nenhuma novidade aqui do canal do Cantinho de Casa e lembrando pessoal o livro do canal do Cantinho de Casa tá ficando maravilhoso eu espero que vocês gostem tem muita coisa bacana então pessoal abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau